Na noite de São João do ano passado Eu me assentei na beira da fogueira Triste e desconsolado com a cara dentro da mão Afogado na soldade e na precordação Dos tempos que a liberdade morava nesse sertão Olhei pro céu estrelado e não vi nenhum balão Olhei, tornei oiá, apurei as vistas de lá e de cá Pro lado do nascente, pro lado do puente Olhei, tornei oiá, mas quase nem um balão Nem um balãozinho dançando nozá Voando distante da vista da gente Longe nos confins, na cissa dos montes Sendendo e pagando, que nem estrela Piscando em pé desaparecer E sem destino perder nas covas, nas pirambeiras Nos taiá de ribanceira, nos peral do meu sertão Olhei, tornei oiá e não vi nenhum balão Sentendo e piscando distante da gente Sem destino e sem fé Que nem o fogo do amor no coração das mulheres Eu acho que foi as turidade que a decretou proibição Da sorta dos balão nas noites de São João Foi as turidade marvada que após matou, que assassinou Toda alegria que ingestia no meu sertão Nas quadras das fogueiras Foi que nem arrancar de uma viola finada Sua prima e seu bordão Foi que nem tomada a noiva que vai casar Sua grinarda, seu véu Foi que nem a proibia as estrelas piscar no céu Foi mesmo que engasgar o sabiá laranjeira Requinta do meu sertão Foi mesmo que instalar o jaó das capoeiras As codornas das bachadas, trocar as verdadeiras Foi mesmo que matar os namuzim das praiada As premessas e os desejos dentro dos corações do pobre do sertanejo Eita judiação Nenhum balão na noite de São João Olhei pro céu estrelado Triste e desconsolado com a cara dentro da mão Olhei, tornei oiá Apurei as vistas de lá e de cá Pro lado do nascente Pro lado do puente Mas qua Nenhum balão Somente uma zelação Muito longe se apontou Cumprimentando as fogueiras dos padrinhos de nosso senhor Era a mãe natureza Cheia de encanto e beleza Que a noite cumprimentava Era o céu revoltado Que o povo a sussurava Somente uma zelação Nenhum balão Na noite de São João A noite de São João A noite de São João